Fabiola, e a Paula Burlamac, hein? Essa daqui, Lombi, só um momentinho. Eu sugiro que você coloque seus óculos. Essa era amiga do Caetano? Caetano é da Paula Lavinia, né? São bem próximos. Coloca o óculos. Faz alguns anos que eles são próximos. Muito próximos. Lombardão, Paula Burlamac tem 50 anos e ela burlou a fila da beleza. O quê? Ela apareceu numa foto ao lado da Fernanda Lima e tá provocando inveja em muita garotinha. Fala, Fabiola. Garotinha. E olha, a Fernanda Lima sumiu perto dela. Fernanda Lima é muito bonita também, mas sumiu. Quem chamou atenção ali foi a Paula Burlamac. Olha que linda que ela tá. Bem botocada, claro, mas tá bonita. E colocou o botoque direitinho no lugar certo, porque não ficou com umas e outras aí que ficam artificiais. Olha o tanquinho dela ali. Olha ali, mano. Bora, Lombi. Deve malhar muito, né? Malha bastante. Acho que só faz isso também, né? Então, mas tem que malhar mesmo. Todo mundo tem que malhar mesmo. Se puder malhar, malha porque vale a pena. É saúde. É saúde. Ela tem 50 anos. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela é linda. Ela é linda. É petacular. É petacular, como diriam. Lombardinho. Lombardinho, vem cá, por favor. Só vou contar, vou explicar um negócio. Não se fala mais malhar, Lombardinho. Fala o quê? Revela a idade. Por quê? Falar malhar revela a idade. Agora é treinar. Você acha que eu preciso esconder alguma coisa? Não é mais nada, cara. Se a gente fala malhar, quem fala malhar fala discoteca. Não se fala mais. Nem malhar. Não se fala mais discoteca. Boate. Fala o quê? É balada. Você fala discoteca, Lombardinho? Eu gosto de malhar. Pronto. Olha. 50 anos, tá? Interassa. Por isso, quem puder fazer qualquer tipo de... De que que é? Treino. Ah, de treino. O nome? E o que você tá falando? Qualquer tipo de treino, faça, porque vale a pena. É saúde. Saúde e, ao mesmo tempo, beleza.